Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021, e um dia que é trágico, como os outros para trás e como os que virão pela frente, em razão da pandemia, desses números que eu vou expor aqui, 2.798 mortos em 24 horas, ontem, média móvel de mortos acima de 2 mil a partir de hoje, 300 mil brasileiros terão morrido por Covid antes da Semana Santa, antes do feriado da Semana Santa, com um ano de pandemia nos assolando. E trouxemos aqui dois dos melhores e mais conceituados jornalistas da área de saúde e ciência no país, Fabrício Marques e Lúcia Helena de Oliveira, bom dia, é um prazer tê-los aqui, para que a gente possa debater esse momento tão doloroso que a gente vive, e tão inacreditável do ponto de vista político, com essa falta de rumo que a gente tem. Bom dia, eu mando também. Bom dia, Lúcia, bom dia, Fabrício. Bom dia. Bom dia. Eu mando bom dia. Eu vou colocar aqui na tela uma reportagem, quer dizer, um anúncio, né, de uma coluna do Jamil Chad, que foi postada no UOL agora de manhã. Brasil tem 20% das mortes no mundo e escolha na saúde gera desconfiança. Gera desconfiança no mundo. Nós assistimos a uma troca, a quarta, a quarta troca de rumo de comando no Ministério da Saúde, em meio à pandemia. O general Pazuello, que foi desastroso por todos os resultados que atingimos lá, e que tivemos lá, havia levado 25 militares para o Ministério da Saúde, colocados em postos de comando dentro do Ministério da Saúde. Uma pasta que, nos últimos 30 anos, dá para dizer isso, se consagrou como uma pasta com um corpo técnico muito bom, que havia problemas, é verdade, mas que os problemas eram corrigidos pontualmente. Que tanto na gestão do ministro José Serra, no governo Fernando Henrique, quanto nas gestões dos governos Lula e Dilma, no PT, soube conservar a sua área técnica razoavelmente protegida da política. E nós passamos a ter que enfrentar uma pandemia tendo que lidar com um tema inacreditável, que era convencer as pessoas do governo que ciência é ciência, e que a ciência tem que governar as ações numa pandemia. Lúcia, Fabrício, eu queria ouvi-los sobre essa escalada, e começando pela Lúcia, se você puder, e depois o Fabrício, qual a perspectiva que o Brasil tem para passar a controlar, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer a partir de agora, e o que fazer para reduzir esse avanço da morte, esse avanço da tragédia. Bom dia, obrigada por essa oportunidade. O que eu vou falar não é nada novo, nem é a minha opinião pessoal, é baseada em tudo que eu escuto e com as pessoas que eu falo, não tem nenhuma novidade. Vacina, 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 e aí não vou nem discutir a questão das estratégias, etc., porque se o Brasil, se é uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem a vacinação, é só deixar quem entende trabalhar, mas precisa ter vacina. Isolamento social, que as pessoas não estão respeitando, São Paulo está numa fase roxa, a gente vê gente nas ruas de montão e desmascarada. E o que é importante, isolamento social, higienização das mãos, eu estou falando uma coisa tão batida, que talvez não valha a pena perder o tempo de vocês. Ou será que vale? Porque às vezes eu fico pensando que faltou, eu não sei o que o Fabrício pensa, não sei o que faltou a gente fazer para quem faz jornalismo de ciência, quem faz jornalismo de saúde, convencer os seus leitores de que estavam passando uma informação baseada em evidência científica, e não nesse ou naquele pensamento de esquerda ou de direita, porque no final, como já diziam, morre o mocinho, morre o bandido, morre o cavalo do bandido, morre a gente junto. Então, não tem essa. Agora, o que me preocupa, para deixar o meu colega Fabrício falar, essa corrida que nós estamos, isso me preocupa muito, e tudo que eu leio, desde o trabalho científico, a cobertura, conversar com as pessoas, não é só a escalada dos números, mas a gente está passando um ponto, e isso eu gostaria que as pessoas tivessem clareza, um ponto em que as coisas podem sair completamente do controle. Por uma razão muito simples, a gente tem um vírus que está apresentando aí novas variantes, o vírus não é mais terrível por isso, é bom deixar claro que um vírus é um vírus, ele está fazendo o papel dele, tremendo azar ele se encaixar numa fechadura, por assim dizer, que é a ECA4, que é um receptor que você tem em abundância no seu organismo, em órgãos vitais, isso é um azar. Mas, no mais, a evolução do vírus é a evolução que ele teria. O problema é que um vírus evolui em quantidade de cepas e variantes, e na frequência com a qual elas surgem, conforme as oportunidades que lhes dão. O que lhe dão. E você tem aí uma tremenda oportunidade com esses milhares de infectados todos os dias, cada infectado é um bilhete de loteria para esse vírus ganhar uma mutação por uma força de evolução. Então, onde eu quero chegar amarrando o raciocínio? Não é só uma questão da quantidade para diminuir, do colapso, isso, né, a gente já está bem, espero que a gente esteja bem ciente, mas que a gente vai tendo novas variantes, e aí a coisa pode sair do controle, porque a gente vai ter mais casos de reinfecção, a gente pode, coloca em risco o teste, coloca em risco vacina, coloca em risco tudo, porque se a gente não impedir, impedir, que eu acho que é o mais urgente, a circulação desse vírus, e como o vírus não circula por aí muito tempo, ele circula em nós, então impedir a circulação do vírus é só se a gente voltar para ficar em casa mesmo, seguir normas rígidas de isolamento nesse momento. Ou nós vamos ter uma situação absolutamente sem controle, porque nós vamos ter cepas muito diferentes, como a gente tem agora essas cepas, pelo menos duas cepas aí, infectando mais jovens, com maior facilidade, e com uma doença com desfecho pior. O vírus não está fazendo nada de errado, é a natureza evolutiva de um vírus. Fabrício, você é editor da revista da FAPESP, que é uma das principais organizações de fomento à pesquisa, à ciência no país, você já se imaginou, você havia se imaginado em algum momento tendo que lutar para falar que ciência é conhecimento, que ciência tem que governar atos num momento como esse? Olha, não, eu acho que isso a gente faz, tenta fazer o tempo todo, quer dizer, escrever sobre ciência é mostrar para as pessoas o que as evidências científicas até aquele momento permitem afirmar e de que forma, enfim, e o que você tem a ganhar seguindo isso, quer dizer, essas evidências às vezes elas mudam de, elas não são conclusivas o suficiente ou elas mudam no meio do caminho, mas, enfim, você tem segurança que pelo que se sabe até ali é o que você tem que fazer. Trabalhar com jornalismo científico é fazer isso o tempo todo. Nessa pandemia, eu acho que a gente até fez bem isso, quer dizer, acho que não falta informação, não tem... a questão não é falta, não é falta de informação, eu me sinto meio impotente em relação a isso, porque não é porque a gente está... Isso, não é falta de informação, é falta, talvez, de compreensão por quem deveria liderar. Sim, mas também não acho que seja falta de compreensão, porque, assim, na verdade, você tem uma negação mesmo, quer dizer... Uma vida. Não é, não é... A questão não é, olha, eu não consigo compreender o que você está dizendo. Não, eu me oponho ao que você está dizendo com argumentos que não são baseados em evidências e eu vou continuar repetindo isso e os meus seguidores vão fazer a mesma coisa. É isso que está acontecendo. No fundo, eles sabem que é disso que se trata, quer dizer, que não adianta muito você... Eu tenho tentado argumentar em redes sociais, em conversas com gente que eu conheço e que aparece defendendo essas coisas, mas, enfim, a questão não é o que eu... A dificuldade de fazer as pessoas compreenderem. A maioria não quer compreender mesmo, ou não está... ou acha mais importante se defender ali como grupo ideológico do que admitir que as suas crenças não têm respaldo, né? Não tem muito... Eu não acho que seja um fracasso nosso, não. Acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e a maioria das pessoas entende e... Mas tem gente que simplesmente diz não. E aí fazer o quê? Eu não... Eu não consigo... Eu não tenho como jornalista de ciência a condição de desfazer auto-enganos. Quer dizer, se a pessoa quer se enganar... Não há como eu possa ajudar, é isso. Eu mando... Lúcia, você queria falar alguma coisa? Lúcia, pode falar. Deixa o Lúcia falar, eu falo depois. Tranquilo. É Lúcia e Fabrício. Não, a minha preocupação é... Eu acho que existe aí, Fabrício, eu acho que existe aí um embate da informação e da negação, né? E eu, na minha avaliação, como nós não conseguimos levar para as pessoas uma informação que as convencesse da importância até de coisas básicas. Nós estamos aqui ainda, um ano depois, discutindo álcool gel, discutindo distanciamento, que são coisas tão óbvias. Agora, eu acho que nesse embate nós perdemos, porque prevalece com toda a força do governo, a força das autoridades, especialmente do Bolsonaro, o Brasil, não só deles. Eu acho que tem um sentimento aí de outros governantes também, e também das pessoas que muitas vezes também não querem, querem de alguma maneira negar, por razões até que eu desconheço. Mas eu acho que nesse embate, como nós temos aí hoje esses números alarmantes crescendo, a impressão que eu tenho é que nós perdemos aí, que nós deveríamos ter sido, conseguindo levar um pouco mais isso. E a minha pergunta é para os dois. é que ferramentas nós temos, apesar de tudo que já foi usado agora, que ferramentas nós temos para fazer prevalecer, não a nossa informação, mas a informação da ciência, que sempre nos guiou. Nós que fomos até colegas de bancos escolares, não é, Fabrício? Nunca imaginamos aí estar nessa... Discutindo... Não vamos dizer há quanto tempo, né? Não vamos, não vamos. Mas é isso. Então, quais as ferramentas que o jornalismo tem para ajudar aí a população a decifrar aí o que precisa ser feito? Quer começar? Você fala primeiro, Lúcia. Não, eu acho assim, eu concordo com o Fabrício, que a gente usou muitas ferramentas, eu não vou jogar toalha no chão e falar que usamos todas, né? Porque eu também tenho essa preocupação. O que eu ia falar aquela hora, mas vou falar aqui em duas linhas para responder a sua pergunta, é que, no meu caso, tem sido uma experiência, Fabrício, eu concordo com você, a negação, mas muito diferente, porque eu acho que isso até me dá, pavimenta o caminho da minha resposta para o humano, porque o veículo que você trabalha é ciência por natureza, né? Então, a gente parte do princípio que quem vai atrás de uma revista da Papesp quer ler ciência. eu escrevo para pessoas muito diferentes no mundo, né? E eu experimentei coisas terríveis que nunca, tomando carona na sua pergunta, a pergunta que o Lula fez para você, eu nunca experimentei na minha vida, nunca. E nunca imaginei que eu iria experimentar, né? De agressão, de ameaça de invasão de computador, de xingamentos, de praga para a mãe, quer dizer, as pessoas falavam que a minha matéria era curta, era longa, era chata, era simples demais ou profunda demais, não entrava nesse mérito. Então, tem ali uma dificuldade, mas sim, é um negacionismo. E o que eu acho, discordando um pouco do Fabrício, assim, e que a gente poderia ter feito melhor, quer dizer, poderia em tese, eu não sei nem como, é assim. Nós temos sim os negacionistas, mas eu sempre me preocupo, eu não estou fazendo gênero, é uma preocupação que eu expresso há muito tempo, ou muito antes de sonhar, sonhar não, mas de imaginar viver esse pesadelo, é que nós temos aí uma moçada, um grupo grande que não se cuida direito, os entregadores, vou dar um exemplo bem bobo, bem dia a dia, entregadores de comida, de refeições, a gente vê esses meninos andando por aí, sem máscara, etc. O meu jornalismo, a minha linguagem, talvez não chegue para essas pessoas, eu sempre me preocupo, é com quem não vai ler o que a ciência fala, e que talvez não tenha nem essa formação. Então, o que eu acho que precisa fazer, os negacionistas, como diz o Fabrício, a gente não pode mudar o pensamento do outro, se ele quiser continuar negando, eu não vou conseguir nunca, porque é uma profissão de fé, a pessoa nega, nega porque eu sou médica, eu sou jornalista, nega porque o remédio dela é melhor, nega porque a vacina tem muito uso, nega tudo. Agora, e as pessoas que não se cuidam, nem porque querem negar, não se cuidam por uma falta de perspectiva, por uma falta de conhecimento, por uma falta de educação científica. Eu me pergunto, qual é o trabalho de jornalismo hoje que chega nessa população população que tem menos acesso à informação? Porque é para ela que a gente precisa falar nesse momento, é ela que desiste, não só para ela, mas é nela que eu vejo aí uma, que a gente ainda tem muito o que fazer, a gente ainda tem muito o que caminhar para informar uma população que não está acessando o meu texto, que talvez o meu texto seja até longo demais, ou chato demais, quem é que está falando na linguagem das periferias, enfim, do interior do Brasil, quem é que está comunicando? A gente tem que ter até humildade de ver que às vezes não somos nós, da transimprensa, mas que a gente deve formar influenciadores, inclusive em ciência, nessas populações que possam comunicar com uma linguagem, a informação correta. É aí que a gente ainda tem oportunidade, penso eu, para ganhar, para mudar um pouco mais, de uma maneira positiva, o comportamento da população. É a minha opinião. Lúcia, e aí vem, eu quero ouvir o Fabrício sobre isso, porque envolve ciência, também envolve governo. Aí tem um dado, que eu vou trazer, assim, a primeira vez que eu falo disso, porque o que você contou, e essa reação suscitou, contar essa história. Quando descobrimos o Zika vírus, o que ele estava fazendo na ponta no país? Era governo Dilma, eu, por acaso, estava vivendo uma dessas encarnações profissionais que a gente termina vivendo, e estava vivendo uma encarnação de agência de publicidade, dentro de uma agência de publicidade, que era central, vital, na divulgação das ações de governo, no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde. Era a agência desses dois órgãos. E eu estava numa posição executiva na agência. Estava dentro do Ministério. Quando chegaram os resultados da pesquisa e da certeza, da primeira pesquisa, feita lá entre Pernambuco e Paraíba, era uma médica de Campina Grande e outra de Recife, e que mostravam a devastação em recém-nascidos e o problema da microcefalia. E naquele momento, o Ministério da Saúde juntou o seu corpo técnico, foi um negócio, assim, espetacular, porque juntou o corpo técnico, fechou-se numa sala com a equipe de comunicação, e qual era, assim, e para definir quais eram os desafios que existiam na comunicação. E o primeiro, era uma primeira campanha preventiva em relação ao mosquito. Uma segunda campanha preventiva em relação aos danos e ao que era aquela doença do que é que a gente estava falando. E a terceira era uma tentativa de reforçar todas as iniciativas que já estavam surgindo, veja bem, Fabrício, de pesquisa em universidades que não faziam parte desse eixo central da pesquisa científica brasileira, que ela é, talvez, 80% centrada no estado de São Paulo em razão do portento que são as suas universidades. E fala aqui sem nenhum bairrismo ou sem nenhum problema regionalista, alguém que conhece a ciência que se faz também fora de São Paulo, a qualidade e as pesquisas. Mas então você teve aí uma decisão de governo de como agir, de como atuar. e é claro que o Zika se tornou um problema, se tornou um problema de saúde pública, mas nós soubemos como comunicar a extensão disso e como estimular pesquisas dentro da nossa rede de produção de ciência e tecnologia para vencer isso. E o que me parece nesse momento é que a gente não tem um comando central que coloque, por exemplo, na linha de frente o Butantan, a USP, a Unicamp, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Pelotas, o que seja, centros científicos, a Fiocruz, claro, e sempre, mas centros de produção de ciência que estejam voltados prioritariamente para a produção de conhecimento que a gente venha usar contra esse inimigo que não vai desaparecer nos próximos anos e contra um vírus que evolui, como a Lúcia falou aqui no começo, e evolui em cepas que podem ser mais agressivas ou menos agressivas, que podem ser mais mortais ou menos mortais, mas a gente tem através da ciência instrumentos para ir fazendo uma perseguição a essa evolução. Só o que que me parece é que a gente nesse momento obscurantista a gente não tem ainda uma voz de comando que diga para a ciência nacional execute isso, recursos não faltarão. Esse é o maior problema de vocês hoje olhando o lado de quem faz ciência? Olha, deixa eu juntar as duas questões ali numa resposta só. Quer dizer, voltando ali ao fracasso da comunicação, é assim, quer dizer, que a gente fracassou, acho que não tem nenhuma dúvida, já falamos sobre isso, a gente está num ponto muito pior do que estava um ano atrás tendo passado tudo que a gente passou. Então, não estou, pelo amor de Deus, dizendo que... Não, claro, claro, Fabrício. É uma tragédia que a gente está vivendo. O meu ponto em relação ao jornalismo que eu acho evidentemente poderia fazer melhor, poderia ter outras... Isso sempre pode, o jornalismo está sempre errando e sempre poderia fazer um pouco melhor, mas acho que o serviço que o jornalismo prestou nessa pandemia é excepcional. Eu não acho que a gente tenha falhado, não. Quer dizer, chegou um momento em que precisou ter um consórcio de veículos de imprensa para dizer qual era o tamanho do problema, porque não se conseguia saber de outra forma. Eu acho que a informação que é essencial nesse momento, que tem a ver com a necessidade de distanciamento social para vencer essa fase muito complicada que a gente está vivendo, sobre a qual a Lúcia falou, e a importância de se vacinar quando for possível, porque infelizmente isso vai ter um ritmo lento, isso está posto, as pessoas todas sabem, as pessoas querem se vacinar, a maioria das pessoas querem se vacinar. Gente que falava mal da vacina fala mal da vacina para os outros, ou fala mal de uma determinada vacina, mas ela, eu não vejo, quer dizer, claro que tem, mas eu vejo menos gente hoje dizendo que não quer se vacinar do que tinha no passado. É um pouco por isso que eu acho que eu resisto um pouco a achar que o jornalismo falhou, acho que o país falhou, e o jornalismo poderia ter feito muito melhor, mas eu acho que, enfim, as informações chegaram, e acho que isso é que é o essencial. Por que essas informações não geraram mudança de comportamento? Acho que aí é uma questão muito mais complicada, talvez o jornalismo pudesse ter colaborado mais nisso, mas, enfim, eu não sei se estaria ao alcance de resolver isso. Mas juntando com a questão da Zika, isso de fato, isso que você falou aconteceu com a Zika e aconteceu com a COVID, quer dizer, no momento em que surgiu a emergência sanitária, a gente tinha aqui no Brasil um corpo de pesquisadores muito qualificado, que o país investiu na formação desses pesquisadores mais para trás, não foi agora, trabalhavam em laboratórios que já existiam e que eles estavam prontos para agir no momento do Zika, que, claro, foi um tipo de problema muito menor do que o da COVID, mas eles se comportaram da mesma maneira aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. A gente tem gente trabalhando com COVID hoje em grande quantidade. As pessoas pararam de fazer o que elas estavam fazendo ou combinaram as pesquisas que elas estavam fazendo com contribuições que elas podiam dar com a COVID. A quantidade de projetos de pesquisa em COVID em andamento no Brasil não é pequena. E foi assim com o Zika. O Zika se formou uma rede de pesquisadores, enfim, e ali, se o Brasil não fizesse, nenhum outro país faria, porque o problema estava aqui. Eu acho que a questão... E assim, e aí precisa ter um comando? Precisa, mas você precisa dar liberdade para o pesquisador procurar e precisa dar dinheiro para ele procurar. Ele tem muito mais condição de saber como encontrar uma resposta do que o comando central, entendeu? Então, você precisa dar liberdade e precisa dar dinheiro para ele. Isso, a gente pode dizer que, no caso da COVID, não está acontecendo em volume de recursos suficiente, principalmente, a gente tem, teve um corte orçamentário no Ministério da Ciência e Tecnologia que já vem de vários anos, que meio que comprometeu essa capacidade. Aqui em São Paulo, por conta da crise, também teve uma queda na queda de arrecadação que gerou uma dificuldade de financiamento, mas, enfim, os pesquisadores estão trabalhando e têm recursos para trabalhar. Eu acho que a questão, assim, por que apesar disso tudo as coisas não estão acontecendo? Porque o problema também não é só dos pesquisadores, quer dizer, você achar que eles vão resolver o problema sozinhos, eles não... Precisaria de uma articulação? E aí eu remeto ao que aconteceu em outros países, em países com perfil parecido com o Brasil, não vou nem comparar com os Estados Unidos que financiou o desenvolvimento de uma vacina e já comprou a produção dela toda antecipadamente, mas pensando assim, o que aconteceu na China, o que aconteceu na Rússia? Eles desenvolveram as vacinas deles, eles não ficaram dependendo de comprar ou dos insumos de outros países, que é o que a gente está vivendo agora, eles foram atrás, a gente não foi, isso eu acho... E aí a pergunta, a gente poderia ter ido, a gente tinha capacidade técnica e científica instalada para ter ido atrás e desenvolver a vacina brasileira? Olha, eu acho que capacidade técnica tem, a questão é ver como é que se faz isso, quer dizer, se você ver como está acontecendo em outros países, como a China, como a Índia, quer dizer, eles tinham uma capacidade técnica, mas também tinham uma capacidade nas empresas, em empresas de biotecnologia, em startups, em pesquisa feita nas empresas, não só na academia, e investimento de risco, você tinha empresas prontas para correr o risco e desenvolver uma vacina junto com as universidades e oferecer essa vacina rapidamente. Isso aqui no Brasil a gente claramente não tinha nesse momento, não teria como se articular, a gente tem o Butantan e a Fiocruz que são grandes produtores de vacinas, que prestam um serviço espetacular, mas eles não são sozinhos, é muito difícil para eles partir do zero e... Oi? Eu queria perguntar o que dá para prever, o que muda na ciência brasileira a partir de todo esse impacto provocado pela pandemia? Olhando para frente, o que nós podemos prever na nossa ciência? Para os dois. Lúcia. Não, Fabrício, começa você porque você está no QG da Papesp e é o complemento. Não, não, eu estou falando aqui meu nome, assim, não... Não, eu sei, mas você tem um conhecimento sobre... Não estou falando em nome da... Da Papesp. Da Papesp, não, claro. Nem da revista. São nove horas. Eu acho que eles vão continuar trabalhando, né? Acho que eles vão parar de trabalhar e não vão parar de trabalhar. a gente tem uma infraestrutura, acho que o Lula colocou bem, quer dizer, a gente investiu nisso ano passado, a gente tem gente capacitada, pode não ter dinheiro suficiente para avançar muito, mas esses pesquisadores estão trabalhando hoje, tem centenas de projetos analisando aspectos da... Enfim, de como é que a tempestade inflamatória acontece nos pacientes do hospital tal para tentar descobrir o que... Enfim, de que forma esse tipo de conhecimento pode ajudar de alguma forma. Tem muita pesquisa em epidemiologia. Os pesquisadores só trabalham. A gente tem uma quantidade de pesquisadores fantástica no Brasil. É um patrimônio que outros países não têm. Isso é fruto do investimento que vem da década de 60 em criar um sistema de pós-graduação no Brasil que outros países não têm. A maioria dos países manda formar seus pesquisadores em programas de pós-graduação de outros países. Aqui a gente formou o nosso. Evidentemente, tem limitações, mas a gente tem gente. A gente investiu muito nisso no passado. Então, não é falta de qualificação técnica. Eu acho que... Assim, e falar nesse momento, eu acho que tem pouco o que fazer, porque o que se pode fazer no curto prazo é parar de aglomerar e esperar os resultados dessa vacinação lenta, porque as outras coisas vão demorar. Elas não viriam rapidamente. Agora, tem uma limitação de recursos que é muito grave. No curto prazo é temer o vírus, ter humildade diante da força do vírus e ter consenso. Não é isso, Lúcia? Eu acho que, Lula, não é nem ter meu vírus. Eu acho que a gente tem que temer a gente. Eu sempre falei do início dessa pandemia que essa pandemia era um da odessa da humanidade, né? A questão do respeito, do cuidado consigo, do cuidado com o outro. A questão, ouvindo aí, porque eu não quis interromper ninguém, a questão, as duas pontas das perguntas, a sua, Lula e a do humano, a questão da Zika, pensando em comunicação, eu só acho que não só o problema menor, mas a gente também tem que ver que o grau de dificuldade, sim, houve toda essa articulação maravilhosa de quem estava no comando, isso é inegável, mas era uma situação diferente, né? Quando a gente pensa em comunicação, porque, primeiro, a gente estava falando de um problema que, então, afetava um público muito específico, então, acho que muita gente, porque, assim, tudo dói mais quando entra na sua casa ou pode entrar na sua casa ou mexe com a sua rotina. Zika, dengue mesmo, uma coisa é tirar a água do pratinho, outra coisa é mandar a pessoa ficar em casa, o jovem não ir para a balada, então, você está mexendo com camadas de dificuldades aí mais espessas e maiores, em maior quantidade, quando você tem um problema que exige uma mudança de comportamento profunda. Fazer uma comparação que é bastante grosseira, a gente viu que foi a comunicação que não aconteceu da noite para o dia na questão da AIDS, né? Porque, às vezes, a gente não teve essa negação toda, a gente teve um outro problema ali de preconceito e estigma, mas tudo que envolve uma profunda mudança no meu, no seu, no nosso comportamento, a dificuldade é maior. E, nesses tempos sombrios, que a gente tem um negacionismo pesado e não só no Brasil, aqui, por motivos óbvios, eu acho que mais intenso, mas a gente está vendo isso em outros campos do mundo e está bem difícil. Sobre o... Eu não me sinto com... Quando eu falei, eu associei o Fabrício ao lugar onde ele trabalha, não estou para dizer que você fala por esse, pela papete, mas que você conhece, né? Eu preciso me colocar num lugar de formiguinha aqui perto desses titãs, porque eu nunca escrevi nem sobre política, e eu entendo ridiculamente pouco de verbas de pesquisa, eu escuto de todos os pesquisadores, porque a minha vida sempre foi explicar a diferença de vírus para a bactéria, como é que as coisas acontecem no corpo, eu faço uma divulgação científica, bem de educação em saúde, então, eu preciso ter essa humildade, mas, charlatã que sou, vou aqui soltar uns palpites humano, assim, para complementar o que o meu colega falou, é mais esperança do que perspectiva, né? O que eu imagino, a gente tem uma oportunidade aí, precisa ser muitíssimo bem aproveitada de olhar para essa ciência de uma outra maneira, né? Então, primeiro, o que é boa na base? E também vou emendar com a Zika, aquele projeto de comunicação, envolvia as escolas, que a criança, quando ela volta para casa, ela é uma grande transformadora de hábitos naquele núcleo, né? Então, quando a criança aprende sobre uma doença, ou sobre uma prevenção, ela manda o pai fechar a torneira d'água para economizar, ela manda ver o pratinho, então, eu acho, e aí, fazendo um paralelo com a ciência, a gente precisa muito ter um trabalho casado de devolver a ciência, engrandecer a ciência, aumentar a carga horária, pensar em atividades extracurriculares, valorizar as feiras de ciência, porque, senão, a gente apaga o incêndio agora e nós precisamos ter gerações de futuros cientistas e de meninos que não sonhem ser o influenciador da vez, o blogueiro da vez, o participante do reality show, eu estou brincando aqui, mas, por esses dias ser uma pesquisa, eu vou pedir desculpas de não lembrar o número de cor, mas o número é pífio, eu estou com 3% na cabeça, mas talvez sejam 6% de brasileiros que têm intenção, de jovens, que têm intenção, saiu agora, de seguir uma carreira na ciência, então, a gente precisa ter uma formação de ciência, um beabá, talvez, fosse mais difícil negar a ciência se as pessoas entendessem mais a tal da diferença do vírus de bactéria para o berço, essa é uma coisa, e a segunda, é realmente o que o Fabrício falou, cujos meandros eu não entendo, que é investimento, eu cubro essa área há exatos 38 anos, quer dizer, exatos não, agora em junho eu vou completar 38 anos de carreira, só fiz isso na vida, então, eu acho assim, são heróicos os nossos cientistas, quando a gente vai em congresso no exterior, os trabalhos brasileiros muito elogiados, não só naqueles lugares onde a gente está acostumado a olhar, como, por exemplo, aqui na minha cidade, no meu estado, da USP, a gente viu agora um trabalho incrível sobre co-infecção que causou ali um brasileiro co-infecção, dois vírus, dois SARS-CoV-2 de cepas diferentes do mesmo indivíduo, isso foi muito bem mapeado por cientista da FEVAL em Novo Hamburgo, e agora tem outros trabalhos que estão surgindo, que já estavam sendo feitos no resto do mundo, mas ganhou ali um destaque, agora eu estou cansada de entrar, mas cansada de entrar, cansada no sentido não de frequência, cansada, cansada de fato, de entrar naquele laboratório chechelento, empoeirado, onde o cara heroicamente tenta para dar o seu melhor, então, eu não sei, aí o Fabrício que entende dessas entranhas, das vísceras dos investimentos, mas quando é que eu vou começar a entrar com mais frequência, em grandes instituições, a gente vê isso, em laboratórios bacanas, em laboratórios que tenham mínimas condições de trabalho para essas pessoas atuarem, então, como perspectiva, eu espero que depois do tombo a gente aprenda, até porque virão outras pandemias, quem entende do riscado mais, mas muito mais do que eu, e não é uma nem duas pessoas, falando de gente parruda da ciência brasileira, ecoando o que se fala lá fora, diz que essa pandemia é um treino para o que a gente vai ter ali daqui a alguns anos, porque ainda se espera a grande pandemia de uma super gripe, por exemplo, então, nós veremos, nós, até por uma questão ambiental, que acho que não cabe aqui, nós teremos ali uma era de sossego, pandemia, sossego, pandemia, aí esse é um grande treinamento para a humanidade, espero que com esse tombo a gente aprenda a fazer mais pesquisa, a não engavetar a pesquisa, a dar condições para os cientistas, a dar mais verbas, e sobretudo, que eu acho tão importante o quanto a criar nessa garotada o desejo de ser cientista, poxa, ser cientista é bacana, eu trabalhei lá atrás, fui uma das pessoas, da equipe que fundou a Superinteressante, cuja, na época da Estrela Abril, cuja vocação era fazer a garotada ter vontade, curiosidade, eu cresci fazendo experiência, ninguém mais compra aqueles kits de experiência para brincar, a gente precisa fazer a garotada, querer ser cientista, ser cientista é bacana, ser cientista é nobre, ser cientista é incrível, e é muito suor também, porque não, para cada achado, são milhares e milhares e milhares de páginas que você tem que guardar no arquivo de computador que não é muito certo. Lula, eu só queria fazer um registro, em homenagem até aos cientistas, temos aqui, está acompanhando a gente aqui, uma ilustre cientista, Carla Domingues, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde entre 2011 e 2019, e é também nossa contemporânea, viu Fabrício, do segundo grau, e espero em breve que ela possa vir aqui. Sim, sim, eu entrevistei ela recentemente no programa de rádio, no podcast que a gente faz na revista, não sabia. Sim, sim, então esperamos que ela em breve venha aqui também, que vai enriquecer aqui as nossas discussões. Ela é incrível, eu já estive em um evento com ela em Brasília e fiquei encantada com as explicações que ela deu. Bom, Fabrício, aproveitando que a Lúcia apontou aí o que ela falou e uma pergunta aqui do Luiz Queiroz sobre recursos para ciência e tecnologia, você acha que, enfim, porque sempre foi um problema a compreensão do setor privado brasileiro, das empresas brasileiras, do valor que significa investir em ciência e como isso, na ponta, pode reduzir o custo de problemas sociais que a gente vem a ter. Nessa pandemia, uma instituição como o Itaú fez, como registrou o Hélio Gasparin, a maior doação da história de uma empresa privada do país. doou um bilhão de reais para ações de combate à pandemia e ações de redução de danos na sociedade, de danos sociais. O Instituto Lehmann, depois do Itaú, reuniu um grupo de outras empresas e também reuniu um bilhão de reais para ações dessa área. Se eu não me engano, já está em três bilhões e meio de reais o suporte, o aporte privado, mas para redução de danos na ponta. Nós não temos o hábito, nós não temos nenhum instrumento legal, nós somos, o Brasil é desprovido de instrumentos legais para que empresas privadas investam em ciência, apostem em ciência, patrocinem pesquisas como é normal, como é comum lá fora. Não é isso que você falou, Lúcia, eu tenho, eu conheço uma pessoa, por acaso é meu primo, que começou na graduação em medicina na Universidade Federal de Pernambuco e nunca se encantou pela medicina em si, mas sim pela ciência, ainda na graduação foi para os Estados Unidos faz mais de 30 anos, fez mestrado, doutorado, pós-doc, hoje lidera um laboratório já há mais de 20 anos na Universidade de Chicago de investigação básica, uma coisa sobre chaveamento de genes e genes que você pode ligar e desligar e que te dão comandos internos, mas com investimento privado, e aí a gente está falando de bilhão de dólares anuais, investimento privado, e nós não temos isso no Brasil, o que falta, Fabrício, para que a gente possa passar vencido esse inimigo, porque nós vamos vencer, quer dizer, na verdade, o panorama que a gente acaba citando, é todo um panorama de devastação, de más notícias, de pessimismo, porque a gente está vivendo uma realidade muito dura, mas a gente tem que acreditar que a gente vai vencer, porque a gente vai vencer, vencido isso, você acha que o Brasil entrará no novo ciclo de investimento em ciência, de reconhecimento que é muito mais barato, a gente investir no conhecimento, na produção de ciência dentro dos nossos centros de investigação científica, do que na redução de danos na sociedade? Eu não sei, acho que é difícil prever o que vai acontecer, mas, enfim, dá para a gente pensar algumas coisas, quer dizer, essa questão do investimento privado em ciência, é a gente não tem essa cultura e a gente precisa criá-la, a gente está tentando fazer isso, não é que a gente não tenha uma legislação, a gente não tem uma legislação eficiente para isso, se a coisa de há uns quatro anos foi aprovado, não, talvez um pouco menos do que isso, não estou bem certo, uma legislação sobre fundos de doação, fundos de endowment, que criavam mecanismos que permitiam as empresas e as pessoas doarem suas, deixarem, como acontece nos Estados Unidos, o milionário deixa uma parte dos bens dele porque eu crio uma fundação, eu deixo, essa lei foi aprovada, mas na hora dos vetos, na hora da sanção, os mecanismos de isenção fiscal que estavam previstos foram vetados e aí, sem isso, virou uma legislação que tem pouca chance de prosperar porque vai depender de que se doe, de que você deixe o seu patrimônio para ajudar o progresso da ciência sem nenhuma contrapartida que não é o que acontece lá fora, nos Estados Unidos as pessoas doam em vida também para pagar menos imposto. E aí, o que me ocorre é que a gente tem um embate histórico ali entre a área econômica dos governos, de todos os governos, e a gestão da ciência no governo federal que sempre estoura no lado mais fraco que é o da ciência. A gente teve recentemente foi aprovada uma lei no Senado foi aprovada por 71 a 1. O único voto contrário foi do senador Flávio Bolsonaro. Na Câmara foi aprovado por grande, enfim, também que resgatava o poder de financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que é esse fundo? É um fundo que é abastecido por receitas de vários setores da economia, de vários tipos de impostos, de áreas muitas, do petróleo, vem de uma porção de setores diferentes esse dinheiro e arrecada 6 bilhões por ano, 8 bilhões por ano, que era um dinheiro que está dito que deveria ser gasto com a ciência. O que todos os governos têm feito? Eles bloqueiam uma parte desse recurso para ajudar no superávit primário, para pagar o juro da dívida. Nesses últimos dois anos isso ficou dramático, sobra ali 500 milhões, 600 milhões para investir, eu estou falando das agências federais, eu estou falando de CEMPT e da FINEP, quer dizer, é um estrangulamento muito grande. Esse projeto foi aprovado e aí, nos vetos, se tirou, se tirou primeiro a reposição do dinheiro imediata, quer dizer, para esse orçamento, isso foi vetado. Esses vetos estão sendo analisados esses dias, eu não sei se o Congresso, o que o Congresso vai fazer. E a outra coisa, também se tirou instrumentos que fariam com que o fundo pudesse aplicar mais recursos, quer dizer, em tese ele terá mais recursos, mas a forma como isso vai acontecer ficou meio, ficou comprometida, precisa ver o que vai dar esses vetos. mas acaba acontecendo sempre isso, quer dizer, tem uma discussão longa no Congresso, a lei é negociada e aí, num veto em aspectos muito específicos, a lei acaba não gerando os efeitos que ela deveria gerar. Então, é uma coisa complicada porque tem sempre esse embate entre a área econômica e a área da ciência no governo e sempre a área econômica ganha e sempre e assim, porque não há uma visão da ciência como investimento, como é uma visão de que ciência é gasto e que é um gasto que pode ser cortado e que numa situação orçamentária como a gente está vivendo de ter que respeitar teto de gastos é ali que você pode sacrificar. Eu queria perguntar para a Lúcia você acredita que possa haver alguma mudança no Ministério da Saúde com a troca do ministro a saída do Eduardo Pazuello e a entrada do Marcelo Queiroga? Olha, opa, que saia justa. Não foi a intenção. Não, não. Só para a gente ter uma ideia de como os meios científicos e tudo. A gente está falando de um médico competente que conduziu com campanhas interessantes a Sociedade Brasileira de Cardiologia mas, porém, com toda a vida é um médico que está extremamente alinhado com o governo atual que ontem já declarou que não era um plano uma estratégia do Ministério da Saúde mas uma estratégia do governo Bolsonaro e, portanto, eu acho que eu gostaria de falar diferente conheço o doutor Marcelo Queiroga sei da competência dele como cardiologista sei da competência dele em campanhas inclusive importantes na Sociedade Brasileira de Cardiologia preciso ser justa preciso me despirro de qualquer pensamento político mas, assim eu acho que tem alguma coisa diferente na Água de Brasília que chega aí então foi uma sociedade falando da Brasileira de Cardiologia que eu tenho sim conhecimento foi se posicionou de uma maneira muito colada a ciência na questão por exemplo do tratamento precoce se posicionou contra o tratamento precoce nem poderia ter diferente porque ser uma evidência científica e nem poderia ser diferente inclusive de uma sociedade de cardiologia se posicionar porque sobretudo com hidroxicloroquina o que a gente tem de mais conhecido é um efeito deletério no coração então a sociedade precisou se pronunciar e ontem esse discurso esse passado já ficou assim nublado e o ministro da saúde já falou que receita cada um receita o que quer ou seja ele ficou bem em cima do muro e em cima do muro está então respondendo a sua pergunta sem me desfazer da competência e da trajetória do ministro da saúde do doutor Marcelo Queiroga eu não tenho esperança não eu gostaria de ter mas eu não tenho eu estou falando pessoalmente eu não tenho eu não tenho se fosse a Ludmilla que por motivos óbvios mas aí é preciso de novo ter uma humildade de aceitar que a pessoa no comando tem que ter total liberdade para exercer a ciência fazer chamar mais gente chamar cabeças de cientistas de médicos de pessoas de estrategistas enfim de gente que trabalha com epidemiologia de gente que trabalha com mapeamento genético mas não creio que isso vai acontecer muito pouco tempo mas os primeiros sinais me deixaram assim murchinha estou falando pessoalmente não acho que vai mudar o Lúcia Fabrício e eu mano bom primeiro temos que prestar a nossa solidariedade a Udmi Lajar que é uma coisa que eu citei ontem em algumas algumas lives que eu participei num vídeo que eu gravei o olhar dela naquela entrevista era o olhar da indignação e também da surpresa por tudo que aconteceu com ela porque ela foi moída num período de 24 horas quando ela tinha sim uma esperança de ao assumir se aceitasse o cargo se fosse ministro mudar a condução do que vinha sendo feito e aí o que é que houve vem alguém que a primeira coisa que diz é continua tudo igual mas se continua tudo igual porque você faz uma mudança de comando no Ministério da Saúde no meio da pandemia se é pra continuar tudo igual então que siga o Pazuello que foi que é um desastre que é uma tragédia então uma solidariedade a ela mas mais que isso aí eu queria ouvi-los vocês sempre na vida profissional tiveram interações com sociedades médicas nas diversas áreas nos diversos setores nas diversas especialidades ontem de maneira espantosa circulou e já no início tinha 220 adesões e no fim da noite um amigo meu médico no Ceará disse olha já são 300 as assinaturas houve um manifesto dos médicos do Ceará até trouxemos aqui o secretário de saúde do Ceará o Carlos Roberto Martins Rodrigues que é cardiologista de formação fez após aí no Dante Pazanese e é uma personalidade interessantíssima a conversa foi muito boa com ele mas ontem 300 médicos do Ceará estado de origem da Mayra Pinheiro que é a coordenadora de mobilização do Ministério da Saúde levada pelo Pazuello e criadora do tal do do kit de atendimento precoce dessa gestão Bolsonaro eles fizeram um manifesto de apoio total a política que vinha sendo desenvolvida pelo Pazuello no Ministério da Saúde de denúncia de médicos subscrevendo isso eu vou ler aqui um trecho do texto que diz manifesto dos médicos cearenses em prol do Brasil nós médicos das mais diversas especialidades preocupados em servir a sociedade e que já batalhamos muito na vida inclusive encarando inúmeras dificuldades no atendimento à população não esmorecemos em nossa missão de servir e curar testemunhamos a gestão de diversos governos no Brasil e decepcionamos com vários deles em 2018 elegemos fulano de tal até agora em nossa concepção o único presidente da república que derramou o próprio sangue pelo Brasil e por aí vai esse é um manifesto que tem trezentas assinaturas de médicos vocês acham que há um problema qual o problema na verdade que há na formação hoje dos médicos no Brasil porque há um problema e um gap tão grande entre o mundo real e a visão de sociedade que eles têm quando médicos que por definição por ofício conhecem o país na ponta e conhecem os dramas do país na ponta passam a subscrever coisas como essa ou fazem com que as sociedades que os reúnem atuem muitas vezes em confronto com a ciência em confronto com o conhecimento o Carlos Roberto Martins Rodrigues secretário de saúde do Ceará deu uma pista aqui na entrevista ele disse que de um tempo para cá muitos médicos estão deixando de fazer residência estão partindo logo para a especialidade para a especialização o que tira do médico aquele convívio aqueles dois anos de vida real na veia isso está acontecendo? Pergunta a vocês Lúcia, quer falar? Não, falei por último fala você primeiro porque a gente alterna Essa coisa da residência eu não teria como avaliar Acho que a gente está julgando o todo por uma parte eu acredito que a maioria dos médicos trabalha com evidências com medicina baseada em evidências agora tem médico não é sinônimo de pesquisador tem médico que age de acordo com crenças e com enfim isso talvez não fosse tão visível como se tornou agora mas enfim apareceu e aí assim o que eu faria pessoalmente era tomar cuidado para não me consultar com médico desse Eu acho que a questão da residência ela existe sim e é bastante debatida em pessoas que estão aí pensando como deveriam ser os cursos de medicina mas não acho que seja isso não eu concordo com o Fabrício primeiro assim as sociedades médicas a associação médica brasileira as sociedades de especialidades eu estou vendo todas se posicionando de uma maneira muito clara em defesa das evidências científicas e do tratamento baseado em evidências então eu acho assim na engenharia tem gente que faz prédio que cai né em todas a gente tem jornalista que não sabe colocar cras no ar em todas se fosse um abaixo assinado até jornalistas você encontraria 300 assinaturas talvez e de engenheiros esse tem uma manifestação claramente política e também Fabrício tocou num ponto importante né eu tenho uma pessoa muito querida que é um grande nome da ciência não sei se ele gostaria de ver o nome dele ventilado então não vou com essa frase que é uma frase de fórum pessoal mas ele fala que tem médico e tem aqueles que tem apenas o CRM e é verdade né então e outra coisa que o Fabrício coloca que o médico não é necessariamente um cientista um pesquisador pesquisador é uma raça especial que pode ser médico pode ser biólogo na área de saúde né então às vezes esse conhecimento se perde de alguma maneira nos cursos de medicina acho que tem aí ideologia tem aí uma eu não falo nem 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 pelo lado que essa pessoa que esses 300 homens escolhem estar embora eu não pertence a esse lado é mas é que é tão descolado da realidade é tão descolado do tempo é tão descolado das evidências é tão descolado de tudo que eu acho que são mais 300 negacionistas de chaleco mais negacionistas e não é diferente como disse o Fabrício também estou pegando carona só na sua resposta Fabrício não é diferente do médico que existia e que existe e que receita e que a gente não vê que receita vou dar um exemplo bobo fórmula sem comprovação científica e arriscando a saúde para emagrecer chá de porangaba para emagrecer então infelizmente médicos como profissionais de outras áreas que tem uma prática que não tem evidência científica alguma e se duvidar até ganham mais dinheiro com isso sei lá mas que botam não só não tratam como botam a vida da pessoa em risco eles sempre existiram e portanto a pandemia só faz isso vir à tona porque está todo mundo falando da falta de eficiência do kit de tratamento precoce e tudo mais isso é evidente mas quantos não receitam chá disso e mais aquilo para emagrecer quantos não receitam outro dia uma pessoa conhecida e muito querida me mandou uma dieta se eu não tinha noção porque um médico estava trabalhando médico de um consultório bacanudo eu não conheço mas pelo lugar do interesse do consultório eles são um consultório bacana de São Paulo receitando uma dieta fantástica e suplementos vitamínicos para Alzheimer quer dizer claro que o pessoal com Alzheimer tem que ter um acompanhamento dietético e outros acompanhamentos multidisciplinar o tratamento dessa e de tantas doenças e de todas também todas com certeza mas em algumas isso é mais necessário agora o cara colocar aqui aquela dieta aquele suplemento cheio de ômega 3 ia resolver ou ia estancar o Alzheimer esse tipo de gente sempre existiu e aí juntei teologia com gente com má prática má fé bom companheiros chegou ao momento tem uma hora que acaba e infelizmente acabou nosso tempo essa elegância de vocês de saber falar muito mais dos com substantivos do que com adjetivos é um viés de jornalistas de ciência que nós aqui que muito humildemente trabalhamos com política temos que aprender melhor o Eumano tenta me ensinar nesse caso ele é professor mas eu admiro muito a elegância a calma a tranquilidade de vocês e só tenho a agradecer a participação de vocês aqui hoje muito obrigado muito obrigado valeu Fabrício valeu Luceleno foi ótima conversa muito bom muito obrigado honrada de estar aqui com vocês três obrigado Fabrício obrigado até logo e vamos trazer trazê-los mais vezes vamos estar juntos mais vezes e sobretudo agora que a gente descobriu essas facilidades da tecnologia vamos seguir juntos precisamos obrigado um grande abraço